E aí galera, tranquilo? Aqui é Felipe Bartolski e hoje eu vou falar com vocês sobre 4 motivos para Marvel's Spider-Man ter as mesmas vozes da trilogia do Tobey Maguire. Eu tô torcendo demais para que a Sony tenha pensado a mesma coisa que a Warner pensou quando começou a dublar os jogos do Batman e que deu muito certo, colocar os mesmos dubladores da trilogia no jogo. Seria nostálgico você ouvir o dublador do melhor Homem-Aranha dos filmes no jogo. Só existe uma oportunidade disso acontecer e se eles não fizerem isso agora, nunca vai acontecer. Então vamos lá para os motivos. Motivo número 1. Voz nova em personagem que já tem voz definida não é bom. O ator que tá fazendo o Homem-Aranha lá nos Estados Unidos, ele nunca fez o Homem-Aranha em nenhum desenho. Tudo bem, mas aqui não é assim que funciona. Ninguém quer ouvir uma voz que nunca foi ouvida antes no Homem-Aranha. Todos esperam uma voz conhecida nele. Quando é filme live action, quando é um outro ator, aí nem sempre dá para fazer isso e é totalmente compreensível e aceitável. Por exemplo, não tinha como ser o Márcio Seixas no Christian Bale no Batman Begins. Mas quando é desenho, jogo, todos querem ouvir a voz clássica. Algumas vezes até no live action o ator não tem um dublador oficial, como foi o caso do Henry Cavill quando fez o Superman. Ele não tinha um dublador oficial, então foi o Guilherme Briggs que é a voz oficial do Superman. E passou a ser a voz do Henry Cavill no Superman e em outros filmes também, como no Missão Impossível. Às vezes também pode acontecer ao contrário. Por exemplo, na animação do Grinch. Todo mundo esperando o Guilherme Briggs voltar e aí eles anunciam um Lázaro Ramos no Grinch. Isso chocou o público de uma forma bem negativa. Certo, ele é ator. Pode ser que o trabalho dele fique bom, mas ele nunca vai ser a voz do Grinch porque o Guilherme Briggs conquistou esse posto fazendo o Grinch no live action com o Jim Carrey. Enfim, o Manolo Rei tá de volta no Peter Parker em Homem-Aranha no Aranha Verso. Ele é a voz do Homem-Aranha, então ele merecia sim estar no jogo. O Peter tá com 23 anos, ele não é mais um adolescente. Ele é um Homem-Aranha com 8 anos de experiência. Então a voz do Manolo com certeza daria muito certo. Eu já recebi perguntas sobre isso e ninguém tá querendo ouvir uma voz desconhecida no Homem-Aranha. Motivo 2. Ajudaria na aceitação do público Você acha que o Injustice teria tido o mesmo sucesso aqui no Brasil se ele não tivesse colocado os dubladores dos desenhos no jogo? Pode apostar que não. Verdade que o Homem-Aranha vende de qualquer jeito, mas pensa nesse fanservice que a Sony estaria fazendo. Isso ia deixar muita gente empolgada. Exatamente como o anúncio de que o primeiro Injustice contaria com as vozes conhecidas dos desenhos da Liga da Justiça fez. O jogo contar com os mesmos dubladores dos desenhos foi um fator determinante para convencer muitas pessoas a comprarem o jogo. Se eles não tivessem feito isso, você pode ter certeza que muita gente aqui teria deixado de comprar Injustice. Isso é uma outra coisa que a gente pode falar em algum outro vídeo. Você sabe que o jogo localizado vem demais, né? Tem gente que acha que não. E não estão totalmente errado, mas também não tá certo não. Vocês querem um vídeo falando sobre isso? Comenta aí! Motivo número 3. Deixaria o jogo em ainda mais evidência. Todo mundo viu o que eles fizeram com o God of War. Eles viram que os fans estavam na expectativa com o retorno do Ricardo Juarez no Kratos e souberam usar isso para gerar um marketing para o jogo. Marketing sem gastar um dinheirão trazendo o famoso totalmente fora da área para tirar trabalho do profissional. Ainda tem empresa precisando aprender isso. Disney ahem. Uma localização bem feita é a propaganda grátis do jogo. Eles só precisam lançar o trailer mostrando essa dublagem bem feita, com os dubladores bons e que atentam a expectativa dos fãs. Com o God of War, eles trouxeram o Ricardo Juarez de volta no Kratos. E vamos falar a verdade, né? Tinha que ser ele. Não podia ser outra pessoa sem ser o Ricardo. E deixaram que ele mesmo anunciasse o retorno dele durante um evento, para assim a mídia de games inteira ficar sabendo e os fãs também ficarem sabendo na mesma hora e todo mundo ficar maluco de ansiedade esperando o jogo chegar. O simples retorno do Ricardo gerou um envolvimento muito grande em volta do God of War aqui com os fãs no Brasil. Um simples trailer dublado tem esse poder. Assim como eles lançam o trailer mostrando a história do jogo, te deixa animadão com a história do jogo. Mostrar um trailer com a dublagem tem o mesmo efeito. Muita gente que reconhecia as vozes iam lá para os grupos e comentar, ah, é a mesma voz do Tobey Maguire. Imagina só, se sai um trailer e tá lá o Homem-Aranha com a voz do Tobey Maguire. Vai dar muito envolvimento em torno desse jogo. E já tem bastante, mas com certeza isso faria os níveis de hype saltarem dos gráficos. Motivo 4. Os dubladores já conhecem os personagens. Um dos motivos para a dublagem do primeiro Injustice ter dado tão certo foi justamente os dubladores já conhecerem os seus personagens. Não que nos jogos que trazem personagens e histórias originais, os dubladores não se saiam bem, não é isso. Mas quando é um personagem de desenho, sempre vai ser melhor escalar o dublador que já fez ele antes. E é isso que o público espera. Eu tô torcendo demais para que eles tenham pensado e que seja isso mesmo que esteja acontecendo. A essa altura as gravações já terminaram, então só o que dá pra fazer agora é esperar pra ver. Como na maioria dos jogos dublados da Sony, a gente só vê a dublagem quando o jogo chega. E se não sair nenhum trailer dublado do Homem-Aranha, a gente só vai poder saber o que aconteceu no dia 7 de setembro. Por que quando fica mais perto do lançamento a ansiedade aumenta tanto? Em 2016 eu tava tranquilo. Agora eu não tô aguentando mais esperar. Eu preciso saber quem dublou o Homem-Aranha. Calma, se controla. Não vai morrer de infarto porque você quer jogar o jogo. Então é isso, pessoal. Esses foram meus quatro motivos para Marvel's Spider-Man ter as mesmas vozes da trilogia do Tobey Maguire. Você tem mais algum motivo? Não deixe de comentar aí, tá? Então no próximo vídeo eu vou falar, caso eles não façam isso, quais outras vozes podem ficar bem no Homem-Aranha e em alguns outros personagens também, beleza? Então, pessoal, não deixe de clicar aí no gostei se você gostou. Se não gostou também, pode clicar no não gostei. Isso ajuda, sabia? Então, valeu e até o próximo. Fui! Música